Oi gente, esse é o videozinho de infantil dessa semana Finalmente foi o fim de semana do aniversário da Elisa, de um ano Foi maravilhoso, mas assim, queria ter feito um vídeo no dia do aniversário, que foi ontem Foi sábado, né? Hoje é domingo Mas realmente, gente, não deu tempo, foi uma correria danada Eu comecei porque eu fiz todos os doces Então eu comecei a fazer os doces, alguns, né? Eu já tinha começado na quarta, desde quarta a fazer doce Na sexta ficou os principais doces pra fazer, massa e tudo Então eu fiquei até 3 horas da manhã fazendo coisa No sábado levantei às 8 da manhã, comecei a fazer também sem parar Gente, o aniversário tava marcado pra 3 da tarde Era 3 e meia, tava chegando o primeiro convidado Eu tava subindo aqui no segundo andar pra começar a me arrumar Pra tomar banho, dar banho na Elisa e se arrumar pra poder receber os convidados Então o primeiro convidado que chegou eu não recebi Foi os meus dois filhos lá embaixo que recebeu Porque eu tava me arrumando Então pra vocês verem a quantidade e a correria que foi Mas foi maravilhoso, ficou muito lindo, ficou do jeito que eu quis Óbvio, uma coisa ou outra, né? O bolo não ficou exatamente como eu imaginei que ia ficar Mas você vai aprendendo também, gente O bolo, é... foi o primeiro bolo alto que eu quis fazer Todos os bolos antes eu tinha feito o mais baixo Esse foi o primeiro bolo alto Já peguei algumas dicas do que podia e do que não podia fazer Ele ficou meio torto É... mas enfim Mas ficou lindo mesmo assim Eu gostei bastante É... eu separei esse vídeo pra falar algumas coisas que eu fiz E no final do vídeo eu vou postar as fotos dos aniversários Do aniversário pra vocês verem É... como todos sabem, né? Que eu venho falando do vídeo do aniversário da Elisa já faz algum tempo O tema foi borboleta Eu fiz várias borboletas, gente Muita borboleta Eu passei um mês, mais ou menos, fazendo a decoração Um mês antes, né? Do aniversário comecei Fiz borboleta grande Essas borboletas... eu peguei o molde pela internet Essas borboletas grandes eu fiz várias E eu enfeitei a minha... A minha escada O corrimão da escada Então eu pus essas borboletas, tipo, subindo no corrimão da escada E coloquei papel crepom verde embaixo Pra fazer como grama Ficou muito bacana Eu tenho, acho que, uma foto só que mostra Eu vou postar pra vocês o corrimão como ficou a escada Ficou muito legal Então eu pus subindo Só isso de detalhe pra cima, assim, que eu fiz É... de resto eu fiz... é... Aqui eu guardei agora Mas eu fiz o seguinte Como tela... né... tela que se fala painel Como painel atrás da mesa Na verdade o que aconteceu foi o seguinte Eu queria que fosse atrás Só que a parte que eu tenho sem todo É a parte que dá direitinho pra fazer, né... atrás O painel Só que começou meio que a garoar Então eu tive que fazer o painel num outro canto E a mesa meio que de lado, assim Vocês vão ver como é que ficou na foto Mas ficou bacana igual Esse aqui foi o painel Eu preguei... isso aqui é um galho Que eu pintei de branco Ele tem um pouquinho de purpurina também Porque eu misturei purpurina na cola branca Pintei de cola normal o guache, gente Porque a ideia não ia poder molhar de qualquer maneira, né... Porque essas borboletas são de papel Então eu pintei de guache mesmo É um galho, ó... E tem essas borboletas Eu fiz com fio de nylon E eu colei com cola mesmo Então eu deixei de um dia pro outro Colando e foi várias, ó... Até embaixo Então ficou tipo uma cortininha De borboleta de fio de nylon, ó... E daí esse aqui é o pompom Né... Que eu até comentei no outro vídeo Que eu fazia pompom... Tem vídeos aqui na internet Aqui no YouTube Que fala direitinho como fazer esses pompons de papel Então eu fiz pequenininho E colei várias borboletinhas nele, ó... E pendurei aqui e fiz dois, ó... E tem esse aqui pequenininho também E colei várias borboletinhas De resto, ó... Tipo uma... Uma cortininha de borboletas Que eu fiz Pendurada aqui Então eu pendurei daí Esse galho Né... No... Na parede E ficou assim Ficou uma cortininha de borboleta Ficou muito bacana É... Na... Na mesa principal Eu usei esses... Esses... Vidros que eu compro de massa de tomate Então eu tenho vários guardados Esses vidrinhos E coloquei... Assim, eu ia colocar flor... É... Natural Só que aconteceu É que no dia Eu acabei não encontrando a flor que eu queria Que era o mosquitinho E... Ou aquelas margaridinhas Não consegui encontrar E acabei tendo que comprar Na correria artificial Mas ficou bacana igual, gente Ficou muito legal Aqui eu tinha colocado Eu coloquei Vocês vão ver na foto Eu amarrei um... Uma fita bem bonitinha Lilás E daí coloquei uns balões também Aqui assim Com aqueles suportezinhos de balões Então ficou bem bacana Eu fiz vários desses Coloquei nas mesas da casa Assim, na mesa da sala Coloquei na mesa da cozinha E coloquei na mesa principal de... De... Lá de fora, né? Que é a mesa do aniversário Fiz pompom grande Os pompons grandes Eu também colei umas borboletinhas Esses pompons grandes Eu colei... Eu enfeitei a casa toda Tinha vários lá atrás Perto da mesa Mas tinha na frente da casa também Alguns pompons grandes Com borboletas Assim presas É... Ah tá Deixa eu falar pra vocês Como é que foi Olha Eu fiz a... Esses canudinhos São muito bacanas Comprei vários canudinhos desses Esse é lilás Eu comprei verde água E comprei cor de rosa Fiz umas borboletinhas pequenininhas Com o molde que eu tirei da internet Um furinho no meio da borboletinha E coloquei assim Esse aqui foi o palitinho Do cake pop Que eu fiz cake pop E... Ah... O cake pop eu fiz o seguinte Eu coloquei dentro dessa forminha Que é a forminha de... De cupcake E coloquei crepom Ó... Fazendo tipo graminha Então ficou assim o cake pop Ficou bem bacana Vocês vão ver no... Na mesa Que ficou parecendo graminha assim E as borboletas em cima Ficou muito legal Então vocês vão ver daí No final do vídeo As fotinhos É... Isso aqui na verdade Foi o que eu guardei Eu já tô na verdade Guardando tudo Todas as coisas Vocês vão ver também Que eu comprei Um quadrinho negro Que eu escrevi Elisa E coloquei do lado da tela É... Pregado na... Na parede também Aí eu escrevi Elisa Um aninho E fiz umas borboletinhas Ficou bem bacana Esse quadro foi 10 filas Que eu paguei E o frame dele Era... Pinos Cor de pinos Natural assim Tipo madeira natural E eu pintei também de branco Igual eu pintei os galhos Eu pintei o framezinho do... 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 Do quadrinho negro Pra... Embaixo Embaixo da mesa Pra enfeitar a parte de baixo Eu fiz isso aqui É... São latas Lata de nã, né Que eu uso pra beber Agora já molhou Já ficou, né Mas ficou bem bacana Na mesa E eu... O meu marido fez cimento Colocou Ficou bem pesado Meu marido fez cimento E eu enterrei Uns galinhos Desses que eu tinha pintado Gente, isso aqui é galho de louro Da... Da... Do... Do terreno da vó Do meu marido É... Ela tem uma árvore enorme De louro E ele simplesmente pegou alguns galhos Eu tirei todas as folhas E pintei Então, foi isso aqui Eu coloquei nessas latas Meu marido colocou o cimento Que também foi super baratinho E super fácil Deixei secar o cimento E eu enfeitei com papel crepom verde Também colei nesses galhos Umas borboletinhas, ó Isso aqui ficou enfeitando A parte de baixo Da mesa Vocês vão ver São três... Três desses Um... Dois grandes Um em cada ponta E um menorzinho no meio São três latas assim Ficou muito bacana Agora Eu na verdade Não sabia direito O que eu ia fazer agora com eles E o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou desgrudar As borboletas Desses vazinhos E vou aproveitar Pra fazer A decoração de páscoa Que eu pretendo fazer Uma decoração bem bacana De páscoa aqui em casa Com ovinhos Coloridinhos e tal E vou aproveitar Esses galhos brancos Que tem super cara de páscoa E vou... Vou tirar esse vermelho De daqui E enfim Vou fazer uma decoração de páscoa Bem bacana Aí eu mostro pra vocês Mas enfim Gente Ficou muito legal Usei muito TNT Na mesa Tule também Aqueles... Tulezinhos Sabe? E ficou muito legal Agora no final Então eu mostro pra vocês As fotinhas De tudo como ficou E... E gente Qualquer dúvida Pergunta A festa foi em torno De tudo que eu gastei Eu praticamente Eu fiz tudo Não fiz praticamente tudo Eu fiz tudo É... Foi o que eu falei Eu começo um mês Antes Eu até tenho um vídeo Depois eu vou Eu vou pôr aqui embaixo Um vídeo que eu falo Bastante coisa Sobre as decorações Dessa festa É... Eu começo geralmente Um mês antes Tem a planilha Tudo de como que eu faço Os cálculos De todos os gastos No final Com o salgado Com tudo Deu em torno De mil reais Mil pouquinho Não foi muito Foi uma festa em casa Não foi muito Foi dentro do... É dentro do normal Eu acho, né? Eu acho que a normal Seria muito mais que isso Quando é em casa, né? Tipo Não tem salão Nem nada Então ser muito mais caro Que isso Não... Não faz sentido Mas enfim É... Ficou bacana Ficou legal A bebê se divertiu muito E eu gostei do tema também Que eu escolhi De borboleta É... Tava pensando em passarinho Em coruja Mas todo mundo Andava fazendo passarinho Em coruja Então eu falei Não, eu quero uma coisa Também de bebezinho Assim Mas que não seja Uma coisa que todo mundo faz Enfim Gostei Tive trabalho Tive Amei cada segundo Do que eu fiz E eu espero que Sei lá Quem tem ideias E queira fazer É... Pegue alguma ideia minha E depois me conte Como ficou E faz um videozinho Ai, desculpa Falei demais Agora tô engolindo Essa libra Então tá, gente É isso Espero que vocês gostem No final do vídeo Vai ter as fotinhas Espero que vocês curtam E com que a dúvida É só perguntar Tá bom? Beijo Obrigada por assistir Até o próximo vídeo Tchau 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 E SHO Tchau 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 Yeah, you're beautiful Yeah, you're beautiful Yeah Doco maでも続く青い髪を Futaつ握るハサミのように And you're gonna walk you out You make my coony and It's beautiful You make my coony and